Vigários forâneos participaram na última quinta-feira, 23 de março, de um encontro de formação sobre geoprocessamento, com o objetivo de compreender o mapeamento do território das paróquias que compõem a Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A área territorial da nossa Arquidiocese contempla cinco municípios, a Grande Salvador, Vera Cruz, Itaparica, Salinas da Margarida e Lauro de Freitas. Nós estamos iniciando um processo de geoprocessamento que vai nos oferecer dados concretos a respeito da realidade social, cultural, do número de habitantes de cada cidade, de cada bairro, de cada região e outros dados que são importantes para que nós possamos desenvolver a nossa ação pastoral, a nossa ação evangelizadora. O encontro, que contou com as presenças do Bispo Auxiliar Dom Dorival Barreto, do Vigário-Geral Cônnego Juraci Gomes e dos Vigários Episcopais Padre Edson Menezes e Padre Manuel Filho, aconteceu na Cúria Metropolitana de Salvador, sob a condução do professor Juliano Matos. Criamos um pequeno núcleo que vai iniciar todo o processo dando passos para que pouco a pouco nós possamos atingir as paróquias e assim obter uma fotografia, ou melhor dizendo, um desenho concreto da nossa arquidiocese, para que assim possamos desenvolver um trabalho pastoral mais eficiente. Um trabalho pastoral que possa realmente responder a todos os desafios e a todas as demandas do nosso povo. E assim possamos chegar a cada pessoa, a cada lar, a cada bairro e anunciar a mensagem do Evangelho.